A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o resultado do primeiro Lira, levantamento rápido de índice de infestação do Aedes aegypti de 2020. Quatro municípios apresentam alto risco para o surto de dengue. Este ano, 12 casos da doença foram confirmados. Sergipe está em situação de média incidência, com taxa de 276,8 casos de dengue para cada 100 mil habitantes. Foi o que revelou o levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da semana. Infelizmente, esse primeiro Lira de 2020, nós apresentamos quatro municípios com características de alto risco para a infestação do vetor. E esse risco está na classificação do Ministério da Saúde. Então, foram municípios que o ano passado também apresentaram riscos elevados, uma quantidade excessiva do vetor. É importante classificar isso. Então, o risco é voltado para a questão da presença do vetor. E aí, a gente vem trabalhando com esses municípios. A capital Aracaju está em baixo risco, com o índice de infestação de 0,9. Mesmo assim, a saúde do Estado chama a atenção para os bairros com números expressivos. O verão está aqui, as chuvas começaram a cair. Então, é importante que todos estejam bastante alerta em relação a isso. E o município, como sendo capital, vem desenvolvendo alguns trabalhos de intensificação nesses bairros que eles caracterizam como bairros de maior risco para eles. O que ainda preocupa a Secretaria de Estado da Saúde é um tipo de dengue que já circulou em alguns anos em nosso estado e voltou no ano passado. A SES fala sobre o vírus do tipo 2, que é um vírus mais avançado da dengue e pode provocar a morte. O Ministério da Saúde fez alerta sobre possibilidade de surto da dengue e usou como base os casos de 2019, quando o Sergipe apresentou 5.420 casos confirmados e 13 óbitos. Até o dia 10 de janeiro deste ano, o Estado contabilizou 40 casos suspeitos de dengue. 12 foram confirmados e nenhum óbito até o momento. Além da dengue, a SES teme a chegada da Zika e Chikungunya. Vários Estados apresentaram um elevado número, não caracterizando epidemias, mas isso requer um cuidado. Por quê? Porque o comportamento da doença pode permanecer, se não tivermos os cuidados devidos no controle e no combate ao vetor. E a partir de segunda-feira, carros Fumacê vão atuar em três dos quatro municípios que apresentam alto risco para dengue. Durante quatro semanas, será aplicado inseticida em Nossa Senhora da Glória, Siriri e Salgado. O quarto município, Simão Dias, ficou de fora porque recentemente foi contemplado com a estratégia do Fumacê. Obrigado. Obrigado.